Então, uma colher de sopa de bicarbonato e uma colher de sopa de vinagre. Se você tiver muitas panelas, você põe duas e duas, proporcional. Até a arpa térmica também. Tudo, tudo que é viajado. Olha que beleza, Cris. É perfeito. Agora, Cris, eu quero passar uma dica aqui. Nós vamos viajar, vamos para uma casa de praia, de campo, vamos visitar alguém. Às vezes você quer transportar um morango, uma fruta, mamão, você que adora mamão. Eu não concordo totalmente o padulho, ele é parte, você chega no local, ele tá amassado. Eu vou levar no carro e ele não chega a todo custo não. Ah, mas eu tenho...